Deus tem sempre o melhor pra mim 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 A sua vontade perfeita e agradável é E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é É tão bom, em todo tempo Deus é bom Deus tem sempre o melhor pra mim 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 A sua vontade perfeita e agradável é E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é É tão bom, em todo tempo Deus é bom Eu não posso me esquecer, preciso perceber E mesmo se eu chorar, minha alma cantará O Deus que não falha, meu Deus tem sempre o melhor pra mim E mesmo se eu chorar, meu Deus tem sempre o melhor pra mim E mesmo se eu chorar, meu Deus tem sempre o melhor pra mim Ele é bom, meu Deus tem sempre o melhor pra mim Ele é bom em todo tempo, em todos os momentos Eu não posso me esquecer Eu não posso me esquecer Eu preciso perceber, meu Deus tem sempre o melhor pra mim E mesmo se eu chorar, meu Deus tem sempre o melhor pra mim E mesmo se eu chorar, minha alma cantará O Deus que não falha é meu amigo Eu não posso me esquecer Eu não posso me esquecer Eu não posso me esquecer Eu não posso me esquecer, eu preciso perceber Eu preciso perceber, o Deus que não mente O Deus que nunca mentiu e nunca falhou Deus que não falha é meu amigo E mesmo se eu chorar, meu Deus tem sempre o melhor pra mim Tão bom em todo tempo Deus é bom Próximo